Música Eu quero que vocês imaginem Um dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, aquele dia agradável Porque era uma temperatura de mais ou menos 20 graus Uma temperatura agradável, aquele solzinho das 9 horas da manhã começa a bater na janela E esse dia promete, esse dia será o dia mais quente da sua vida Porque a temperatura a partir desse momento começa a subir 22, 23, 24 graus, 25, 26, 27, 28 graus Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Começa a se abanar E vai se abanando É um calor insuportável 29, 29, 30 graus agora Só se abanando pra aliviar É muito quente E você sente o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nunca É muito quente, é um calor insuportável É muito, muito quente 42, 42 graus É o dia mais quente do ano E vai se abanando, vai abanando o coleguinha do lado pra ajudar Dá uma ajuda, isso Abana o coleguinha Isso 45 graus agora, meu Deus, que calor insuportável É o dia mais quente do ano É o dia mais quente do ano E calor atrai mosca Aquele monte de mosca na frente Espanta as moscas Espanta Ai, quanta mosca Calor atrai mosca Ai, quanta mosca na sua frente Espanta, espanta E aí, claro Aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater E vai aliviando cada vez mais E a temperatura A partir desse momento Começa A cair 30, 20 19 graus agora Ai, começa a fazer frio Um frio insuportável Começa a tremer de frio Aquela chuva gelada Começa a cair Na sua cabeça Isso 18 17 graus agora 16 Começa a tremer Começa a sentir Aquele frio Isso Aquele frio insuportável Tomando conta do seu osso Ele vem de dentro do osso Para fora Menos 2 graus agora Um frio insuportável Começa a tremer Ai, que frio É muito frio Só um amiguinho do lado Que te esquenta Isso É um frio insuportável Menos 5 graus agora Muito frio 3, 2, 1 Bórdios abertos E a temperatura volta Completamente ao normal E você se sente Muito bem Isso O que que foi? O que que foi? Não, tava gelado O que que foi? A mão dela tá muito gelada Tava frio, né? Tava frio Então, inverte aqui com ela Não, põe ela aqui, ó Põe ela aqui, ó Inverte aqui com ela Aqui Tá frio? Vem Então vem cá Vai lá, só vem aqui você, ó Vem Pega sua bunda também Frio, né? Isso Pode tentar Quanto mais tenta colocar a blusa Mais difícil fica Tenta colocar A gente espera Esqueceu como põe O que que é? Não dá Você veio pra quem? A minha prima A minha prima Tá 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 ali Tá, ó É o braço direito Entra Põe o braço direito O braço direito E você? O braço direito, o braço esquerdo, né? É, isso Aço direito Vai, vai Não é camisa de força É blusa, tá? Isso Põe a outra agora O braço direito Vai, vai Aí, não consigo Aí, aí Aê, ó Só de palmas Isso Ah, bem Ou pode, então Eu sou o papai Boa 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 Boa